Olá, meus amigos, ligado no canal Piauí, terra querida, eu sou Carlos Davi, convido você para estarmos juntos mais uma vez aqui no povoado Lagoinha, povoado Lagoinha que fica no município da cidade de Sigefrei do Pacheco, a mais ou menos 140 quilômetros da nossa capital Teresina, povoado em que eu nasci, meu pai Antônio Davi de Oliveira e minha mãe Joaquina Maria de Oliveira moraram neste povoado muitos anos e eu com meu irmão Isaías Davi desejamos fazer uma homenagem aos antigos moradores e aos moradores atuais deste povoado, gostaria que você recebesse a nossa homenagem, eu já quero agradecer aqui a participação do meu irmão Isaías, meu irmão Isaías é um historiador, ele é muito bom bom em geografia, política, em música e também muito bom na história dos personagens da Lagoinha. Muito obrigado Isaías Davi pela sua participação aqui neste trabalho. Eu quero que você assista a este vídeo e divulgue também este trabalho, essa homenagem que nós vamos fazer aos moradores, muitos deles já partiram, já partiram para o Senhor, mas muitos ainda moram aqui na Lagoinha. Nós estamos passando aqui por cima da parede do açude, olha só, muito bela esta visão, dá só uma paradinha rápida aqui, lembrando que nós estamos passando pela Lagoinha, mas não vamos nem sequer descer do carro. Hoje é 3 de abril, uma semana santa, nós estamos naqueles dias graves que todo mundo sabe o que eu estou falando, mas só passar aqui pela Lagoinha e registrar o nome das pessoas que fizeram parte aqui da Lagoinha. Vamos lá? Antônio Raimundo, Chico Bizerra, Chico Genoca, Antônio Genoca, Zé Genoca e Antônia Genoca. Quimca dos Cagados, Vicente Paraíba, Raimundo Amadeu, Miguel Amadeu, também quero fazer menção ali ao povoado do Gangorra. Chico Portela, Antônio Carino, Zé Ca Gil ou Gilo, Chico Emílio, Chico Emílio, Chico Emílio Simplício. Tem também duas figuras que não são, não são exatamente, não nasceram na Lagoinha, mas é uma figura muito presente aqui, é o Ninguém e o Nada. É isso, pai e filho, Ninguém e o Nada. Aqui é a Lagoinha Antiga. É a pena que muitos desses casarões já não existem mais e muitas pessoas que eu estou falando quando habitaram aqui nesta rua. Esta era a principal rua da Lagoinha. vamos lá, Alberto, Júlio e Miguel Hermínio, esta família. Raimundo Xerém, Antônio Feliciano, irmão da Rita, irmão do Jorge. Pepeta e Francisco Sampaio. Antônio Estevam. Aqui na frente fica o colégio antigo da Lagoinha, Colégio Carimboge, eu acho que esse é o nome, Carimboge. Eu quero aqui fazer uma homenagem a meu irmão Luiz Davi, que hoje mora em Manaus, mas de vez em quando dá uma passada aqui na Lagoinha, que estudou ali naquele colégio. Também minhas irmãs, quero homenagear minha irmã Felismina Davi, que atualmente mora em São Paulo, que assistiu o primeiro vídeo da série e gostou muito, se alegrou muito das homenagens. Também quero oferecer este vídeo a minha irmã Maria do Carmo, que hoje mora ali em Teresina, que também gostou muito de ver o primeiro vídeo. Este é o segundo vídeo da série de homenagens aos nomes que fazem ou que fizeram parte aqui deste povoado, aqui da Lagoinha. Então, se você não assistiu o primeiro, vá e assista o primeiro. Na verdade, este é o terceiro vídeo que eu tenho aqui na Lagoinha. Vamos continuar. Antônio Imano Bernardo. Simplício e Zacarias Sérgio. Manuel Luzia. Manuel Luzia. Raimundo Trajando. Raimundo Sampaio. Neto Sampaio. Ou Puleiro. Raimunda. Raimunda Tomás. Esta aqui é onde nós estamos, é, digamos assim, a Lagoinha Nova, né? Esta rua tem muitas lojas, lojas, supermercado, aqui nós estamos vendo que é a Igreja Assembleia de Deus, a nova Igreja Assembleia de Deus, praticamente, e aqui pra frente tem muitas outras casas, muitas casas, né? e Lagoinha tem desenvolvido, é um lugar muito importante para a nossa família, muitos dos meus irmãos nasceram aqui, inclusive meu irmão Gregório, que tem casa em Teresina, mas também tem casa aqui. Nós estamos agora mesmo passando, é, vamos já passar aqui em frente a casa dele, moro aqui, a minha esquerda, meu irmão Gregório. Falar em Gregório, eu me lembrei do Arlindo, uma história interessante, o Gregório comprou uma bicicleta do Arlindo, uma bicicleta com o nome de Rei Pelé, acho que isso foi em 69, o ano da bicicleta era em 66, né? E o Gregório, e o Gregório, que mora aqui, a minha esquerda, comprou essa bicicleta do Arlindo. E nós estamos aqui agora mesmo em frente ao colégio, né? Colégio Maria da Paz Souza, ou Marica, como pode ser popularmente conhecido, né? Então, estes são os nomes, alguns dos nomes que fazem parte aqui da história deste povoado. E de vez em quando, nos dias de Semana Santa, a gente, eu venho aqui visitar meu irmão e andar por essas ruas. Eu não conheço bem a história em si da Lagoinha, mas meus irmãos conhecem por detalhe. Eu fui embora daqui, eu tinha 5 anos de idade, fui ali para Teresina. Mas, por conta do meu irmão Gregório morar aqui, quase todos os anos, por esta época, eu vim visitar Lagoinha. Bem que assim, nós vamos passar já na casa em que eu nasci. O Júlio nasceu aqui, meu irmão, a Joelma também, minha sobrinha. E eu vou já aqui passar em frente à casa de um amigo, o Adalto. Vê se eu dou um papo com ele. Essa árvore aqui também é muito famosa aqui, né? Vê se eu dou um alô para ele, já que eu não posso nem descer do carro, não devo descer do carro. O Adalto é irmão do Erasmo. Um momento só. O Adalto é irmão do Erasmo. Pronto, foi rápido ali. Cumprimentei a ele, sem descer do carro. À distância, né? É um amigo, deu um alô. Perguntei um pouco pela família dele. E nós estamos já quase chegando no final deste vídeo. E desejo que você receba esta homenagem minha, Carlos Davi, e do Isaías Davi. Homenagem aos moradores deste povoado, pessoas importantes que fizeram e que fazem a história deste povoado, Lagoinha. Agradecendo a você. E se você ouviu o nome aqui de alguém que você conhece, divulgue. Passe para frente. Para que mais pessoas possam se sentir homenageado. E já agradeço a todos pedindo para você assistir, se inscrever no canal, fazer o seu comentário. Deixe o seu comentário, é muito importante. Meu muito obrigado e receba aí a minha homenagem e a homenagem do meu irmão Isaías Davi.